Como saber se um livro é bom? No vídeo de hoje eu vou te mostrar três livros. Um livro muito bom, um livro mais ou menos, e um livro muito ruim. Vou avaliar eles junto com você, para você aprender definitivamente a identificar um bom livro por aí. Olá, eu sou a Bel e este é o meu canal. Aqui a gente fala sobre literatura infantil. Aqui eu te ajudo a encontrar os melhores livros infantis para o seu filho, para que assim ele se torne uma criança leitora. E se você quiser me acompanhar mais de partinho, pode me seguir lá no Instagram, é arroba bel.coimbra. E lá eu sempre mostro muita coisa, todos os dias. Lembra que alguns meses atrás eu compartilhei com vocês este vídeo aqui, falando sobre a minha experiência assinando o clube Leiturinha? Como eu falei lá naquele vídeo, Leiturinha é assim, meio roleta russa. A gente nunca sabe se vai vir um livro maravilhoso, ou um livro mais ou menos, ou um livro muito ruim. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês três livros, um de cada tipo desses que eu recebi na época em que assinei Leiturinha. E juntos nós vamos entender como identificar um bom livro. Se você quiser aprender como funciona o meu método de escolha de livros infantis, vim ser minha aluna lá no curso Leitura em Família. As informações estão todas lá na descrição desse vídeo. No curso você vai aprender todos os detalhes de como funciona essa análise, escolha de livros, e também como a gente faz com que os bons livros realmente criem momentos preciosos de leitura em família. Mas então, vamos para os livros? Vamos começar com um livro muito bom. Eu poderia mostrar para você o Eustáquio ou Antes de ir para a História, que foram os meus dois favoritos. Mas eu já mostrei esses dois livros em detalhes em outros vídeos aqui no canal. Então hoje eu vou mostrar um livro novo que você ainda não conhece. Isto não é uma selva, de Susana Eastern e Rostio Bonilla, editado pela PELOS. A illustração desse livro é muito bonita. E ele é muito legal. Ele começa com um dia especial em que a Paula, a nossa personagem, resolve dizer não. Nesse dia, tudo que ela ouve, ela resolve dizer não. Uma carinha de não dela. Uma figurinha, né? Aposto que vocês já viram uma criança desse tipo por aí. Ela começa a dizer não e realmente não faz nada do que dizem para ela fazer. Aí tem um momento lá no início da história que a mãe dela diz para ela, logo, logo, isso aqui vai parecer uma selva. Depois de dar um beijinho de boa noite. E vocês não vão acreditar o que acontece nessa história. Bom, a Paula acorda no meio da noite com um bafinho de leão. Aí ela sai do quarto e ela encontra uns tucanos. E no quarto dos pais, olha quem está. Bom, a Paula é ficando um pouquinho assustada. Com um pouco de medo desses visitantes todos. E aí vai indo. Tem animais pela casa inteira. E quando ela resolve sair de casa, então, olha o que ela descobre. Onde ela está. A Paula fica desesperada. E aí ela resolve começar a organizar toda aquela bagunça. Mas ela logo cai no sono. E quando ela acorda desse sono, ufa, era tudo um sonho. Mas um sonho que deu uma bela lição na Paula, né? Como funciona essa história aqui? Ela começa com uma coisa que é um sonho que todo mundo tem. Fala sério. Você não queria ter um dia, ou talvez quando, né, lembrando assim da sua infância, queria ter um dia em que pudesse simplesmente dizer não para tudo? e só fazer o que você quisesse fazer? Acho que esse é um sonho secreto que todo mundo tem, né? Depois, depois daquela fala especial da mãe da nossa personagem, a história muda, dá uma virada no jogo. E a nossa personagem começa a ficar em perigo. Ela começa a ter medo, ela começa a sofrer. E ela vai sofrendo até chegar no ápice, que eu não mostrei para vocês. Mas além de toda transformação no ambiente onde a Paula vivia, tem uma hora lá no meio da história que ela começa a se transformar. Que ela percebe que tem uma coisinha, assim, nascendo no finalzinho das costas dela. Isso deixa ela apavorada. E é aí que ela resolve mudar. É aí que ela resolve começar a organizar as coisas à sua volta. E então, ela acorda e tem o seu final feliz. E essa história, será que é uma história que nos prende? Que prende a nossa atenção? Sim, essa é uma história que dá vontade da gente primeiro ver se a personagem vai ter uma punição merecida. Porque, afinal de contas, ela está realizando um sonho secreto que todo mundo tem. Mas que é um sonho que não pode, né? É uma coisa errada ficar dizendo não para tudo. Então, a gente quer descobrir se vai dar tudo certo para ela ou se ela vai levar aquela punição merecida. E depois, quando ela começa a sofrer os perigos, a gente quer seguir vendo a história para ver se ela vai encontrar a sua salvação. E essa história aqui, você tem vontade de contar ela para alguém? Essas duas perguntas sobre se a história me prende e se eu tenho vontade de contar ela para alguém são duas perguntas importantíssimas que nos ajudam a entender se o livro é bom ou não. Bom, eu tenho vontade de contar, tanto que eu selecionei esse livro para mostrar para vocês. Mas eu quero saber de vocês. Você gostou dessa história? Você tem vontade de conhecê-la melhor e de contar ela para outras pessoas? Então, responde lá nos comentários que eu quero saber. Agora, o segundo livro. O livro Mais ou Menos. A Janta da Anda, de Madu Costa e Flávia Portes. Essa é uma edição especial do Leiturinha. Essa é uma história rimada, que tem todas as estrofes, sabe, daqueles versinhos que a gente aprendia na escola? E ela vai contando a história da janta da anta, né? A anta vai receber os amigos. Ela vai receber primeiro o tamanduá e aí começam a aparecer vários outros personagens da floresta para ir visitar e ir nessa janta na casa da anta. No final da história, essa janta vira uma grande festa. E tem algumas confusões também. É uma leitura gostosa de fazer, assim, uma leitura que brinca bastante com as palavras. E outra coisa interessante que tem nesse livro é que ele brinca também com o formato do texto escrito. Ó, em alguns lugares ele põe a letra grande, né, em tamanho maior para se destacar. Em outros, ele usa o formato das letras de forma que eles transmitam também o significado da palavra. São recursos bem interessantes, especialmente quando as crianças estão sendo alfabetizadas. Agora vamos às perguntas importantes. Essa história nos prende? Bom, pra mim, mais ou menos. Ela dá vontade, sim, de chegar até o final, mas eu acho que ela fica um pouco longa demais e acaba se tornando um pouco cansativa. Aparecem muitos personagens na história e chega um momento em que fica um pouco confuso, que a gente não sabe mais quem foi que entrou, quem foi que não entrou. Outra coisa, apesar de eu ter falado pra vocês que é muito interessante, e de fato é muito interessante, esse recurso usado em alguns momentos nas letras, de mexer no formato e no tamanho, a fonte, a letra escolhida pra esse livro, não é legal. Ela acaba com a beleza do livro, sabe? Ela é muito grosseira. Não combina, deixa ele, assim, um pouco bonito. Outro detalhe é que em alguns momentos, pra rimar a história, acabam aparecendo e sendo usadas umas palavras bem diferentes, assim, que a gente nem sabe o significado. O que, por um lado, é interessante, porque vai aumentando o nosso vocabulário, mas, por outro, parece que é um pouco forçado, sabe? Tira a naturalidade do texto. Agora, a última pergunta que a gente tem que se fazer para um livro, e essa eu quero que você me responda. Dá vontade de contar esse livro aqui pra alguém? Conta lá nos comentários. E aí, tá gostando do vídeo? Tá entendendo que essa análise, pra saber se um livro é bom ou se um livro é ruim, ela não é só subjetiva, não é só uma questão de gosto, ela tem técnica, tem várias coisas que a gente precisa olhar pra avaliar, tanto na história quanto no formato de um livro. E, claro, a nossa experiência, aquilo que a gente vai conhecendo, vai ajudando a gente a moldar o nosso olhar e o nosso instinto pra identificar uma boa história. Mas tudo isso a gente só aprende com o tempo, com a experiência. Por isso, se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreve e curte esse vídeo, porque assim você vai consumir mais conteúdo, vai conhecer mais livros através do meu trabalho aqui, e vai ir afinando, aprimorando o seu olhar. Bem-vindo ao Lar Castor, de Magnus Whitman, editado pela Nanabooks. Esse livro começa assim, o Castor se despede da família dele e sai por uma aventura. Mas logo na segunda página dupla, ele já está ali sofrendo o grande dilema dele. Ele se perdeu, ele não sabe como voltar pra casa. E aí, de repente, do nada, aparece um cachorro de balão no meio da cidade pra ajudar ele a encontrar o seu lar, encontrar a sua casa. A ilustração é bem bonita, eu gosto bastante da ilustração. Eles vão solucionar o problema. E aí, eles viajam pelo mundo todo. E o Akita, né, que é o cachorro que tá junto com ele no balão, vai perguntando, é ali, assim, assado a sua casa? E dando as características da casa. E aí, o Castor responde, não, quem mora assim é o urso polar. E aí, eles vão, ah, não, assim é a raposa. E vão mostrando vários animais, até lá no fim, depois, assim, de uma longa jornada, encontrarem a casa do Castor. E aí, todos ficam muito, muito felizes e contentes. E acaba a história. Esse é um livro daqueles que a gente pode achar bonitinho. Assim, ele começa com uma aventura, que logo se torna um problema. Mas esse problema, ele surge, assim, muito rápido, muito do nada, sabe? Falta um pouco de construção da história antes disso. E aí, vem a solução dele, que também vem do nada, de um lugar que não nos convence, assim, bem estranho. E aí, começa a história, começa a parte mais longa da história. Que é um pouco enrolada e que dá muito a impressão de que o objetivo desse livro aqui, o objetivo dessa história, era mostrar as diferentes habitações dos animais. O grande interesse do autor com a história é ensinar alguma coisa? Isso tira o brilho, sabe? E aí, essa é uma história que prende? Bom, eu quis ler até o final, porque eu precisava conhecer o livro. E eu estava torcendo para que, em algum momento, a história ficasse um pouquinho mais convincente. Que ela me enganasse um pouco melhor. Mas isso não aconteceu. E esse livro aqui, vocês teriam vontade de ler para alguém? De contar para uma outra pessoa? Bom, eu estou contando para vocês. Mas esse, com certeza, não é dos livros que eu quero compartilhar. Saber se um livro é bom ou não, não é só uma questão de gosto. Nem só uma questão de técnica. São as duas coisas. Existe técnica e existe experiência, que vai construindo nosso gosto e afiando nosso olhar. Se você quer aprender definitivamente a fazer boas escolhas de livros infantis, eu posso te ajudar. Aproveita que as inscrições para o meu curso Leitura em Família estão abertas. Tem mais informações aqui embaixo, na descrição do vídeo. E por hoje é isso. Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!